Fala galera, Fábio Hernandes, Motocanagriga, começando mais um vídeo pra vocês. Mano, hoje a gente vai ali na London Motorcycle Shop, beleza? Comprar o capacete do ganhador no meu sorteio do capacete ARAI, beleza? Então fica com a gente aí, beleza? Já vou pedir pra você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta de vídeo assim, deixa aquele like e comenta aí também o rumo aos 600 inscritos, beleza? Tamo aí, rumo aos 600 inscritos, eu estou trabalhando, certo? Tô com uma entreguinha aqui, ó, uma entreguinha aqui no departamento de virologia, não sei se assim se fala, mas beleza. Vamos ali fazer a entrega, tá bom? E eu quero dizer pra vocês que quem participa dos sorteios, mano, ganha, beleza? Ganha. Então participa, mano, não custa nada você pegar e marcar alguém lá, não é verdade? No caso assim, ó, o Gabriel, o João, João Gabriel é o nome dele, parabéns João mais uma vez, tá? Então a gente tá aqui, tá trabalhando, eu não gravei ali dentro do hospital pra você porque não pode gravar dentro do hospital, eles não permitem que eu faça esse tipo de gravação, tá bom? Embora eu tô falando aqui com vocês, né, não estou gravando nada do hospital, mas é melhor não. Então eu fui lá, já entreguei, vou me encontrar com o João Gabriel lá na London Motorcycle Shopping, queria agradecer a London Motorcycle Shopping porque ele ganhou o capacete, ele ganhou também a capa do capacete que a London Motorcycle Shopping tá fornecendo e o Intercom, que é o Bluetooth, eu queria agradecer a Gringos Motorcycle, obrigado Bruno por estar aí fornecendo aí o Bluetooth e ele ganhou esses três itens, né? Então vamos ali comigo, acompanha aí no vídeo, não deixa de assistir esse vídeo e vamos ali que a gente vai chegar lá na loja ali em Válxel agora. Eu tô aqui com o João Gabriel aqui, ó, o ganhador, mano, parabéns mais uma vez. Mano, fala aí, só ganha? Quem participa, né? E custou alguma coisa, mano? Não. O que que te custou comentar lá? Ah, fiquei comentando lá uns 10 minutos, comentando seguindo. Quantos comentários você deu mais ou menos? Ah, uns 25. 25. Você lembra a pessoa que você marcou, Matheus, tal de Matheus? Paulo Matheus, Paulo Matheus, que mora lá em casa. Mora aqui também em Londres? Na minha casa. Aí, ó. Aí, Matheus, salvão pra você, mano. Neguinho, dá um salão pro Neguinho. Da hora, tia, da hora. Londo Motorcycle Shop, mais uma vez obrigado aí pela força de vocês aí. A gente vai escolher os capacetes aí agora, né? Tem aí, ó, a capa do capacete, tá essa aqui, certo? Gabriel, e aí, o que que você vai... Os modelos que a gente separou aqui, né? Eugênio, a gente vai ter aquele modelo ali, que é o Arai Debuts, Aquele ali é o Inglaterra, né? Pega ele pra mim, mano, por favor? E esse modelinho da Itália aqui. Eu, particularmente, eu sou italiano, levaria da Itália, mano. Tem, né? Pô, eu já aproveitando aí, mostrar pra vocês aí, rapaziada. Ó, tem os equipamentos da Oxford aí. Tem as luvas. Eugênio vai pegar o capacete ali pra gente. Aqui, ó, Hot Grip, toda a linha de acessório pra moto, capacete, tudo. Tudo eles têm aí, capa de chuva. Beleza, vamos lá pro capacete, que o vídeo é sobre o capacete. Isso. Tem o da Inglaterra. Aí, ó, bandeirinha da Inglaterra em cima aí, ó. Mostra aí, João, pra galera aí, ó. Esse aqui é o modelo, Arai Debuts. Bonito, né? Top. Só que tem um negócio, esse capacete aí, mano. Você sabia? O quê? Os homens usam demais esse capacete aí. Então, os caras, quando vê esses caras, quando vê o capacete branco assim, os caras aí, esse aí é polícia, velho. É, latado. Sabia? E aí, esse é o italiano, né? A gente trocou uma ideia, você vai ficar com esse aí mesmo. É, esse daqui mesmo. Bonito, hein, velho? Top. Olha aí, rapaziada. Quanto que é mais ou menos o capacete desse? Uns 350 libras? 380. Olha aí, ó, 380 libras. Mano, esse aqui é o que eu levaria também, mano. Olha aqui, rapaziada. Bandeira da Itália aqui, ó. Do lado esquerdo, do lado direito. Mano, e aí? Ah, feliz demais, né? Ganhou o Araizão de Natal, você tá doido. Mano, qual que foi a sensação quando você foi sortear? Estava com o pé na live? Tavo. Tava? Como é que eu desci lá do meu quarto? Eu tava no quarto dele, no andar de cima, desceu lá embaixo, correndo lá. É mesmo? Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhou o quê, cara? Ganhou o quê, trocete? E aí, eu te liguei na hora, participou na live da hora, mano. Firmeza. Top, top. Vai ganhar o Bluetooth, vai instalar, né? Vou ver se hoje à noite eu levo lá pra você o Bluetooth, beleza? Já manda o vídeo pra ser instalado. Tranquilo. E a capa, mano? Olha a capinha, vou mostrar a capinha aí. Essa é a capa. Põe o capacete lá dentro, lá, pra ver. Aí, ó. O que que é isso, velho? Olha, pode levar o bagulho na mão no avião, velho. Vai pro Brasil, não vai? Foi. Aí, ó. O cara já vai levar o bagulho. Mano, eu nunca vi isso aqui no Brasil, velho. Esse capacete aí. O Arai. Pronto, acabou, mano. Que top, hein, velho? Que bagulho da hora, velho. Pode me interesse. Vem com a caixa aqui, também tá a caixinha, tudo certinho aqui. Provavelmente deve ter um, o quê? Uns adesivos lá dentro. Já entendi, tem uns adesivos. Vamos ver o que tem dentro aí, Eugênio. Abre aí pra gente. Mostra aí pra galera aí. Eles são autorizados do capacete Arai, não é isso, Eugênio? Autorizado, né? Vocês vendem o capacete Arai aqui, HJVC, tudo, né? Tudo. AGV também. Qualquer. Eles não tem aqui todos os modelos, porque, lógico, vai ter todas aqui na loja. Mas o que eles pedir, ele vai... Rapaziada, ó. Os adesivos da Arai, tá aqui, ó. Manual pra vocês verem aqui, ó. Vou mostrar tudo pra vocês aqui, ó. E isso aqui, mano... Mano, nossa, velho. Você luxou demais, Gabriel. Pilote. Isso aqui, velho, pra quem não sabe, ou pra quem já sabe aí, já... Eu falo muito sobre isso aqui. Isso aqui é da fumaça, como tu fala? É neblina, né? Sim, sim. Porque o fogo é neblina, né? Então, pausada. E fora o frio, né? Também embaça. Então, você deixa a viseira fechada e vem com o pilote. E só isso aqui, eu acho que, se não me engano, é 39 libras. Sim. 29, depende do modelo, né, não, Eugênio? Já vem a Pinlock aí, ó. O que que é isso, mano? Você tá louco. E o Eugênio vai dar aí, ó, uns brindezinhos também. A balaclava aí. Balaclava. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver também da London Motorcycle Shop. É, mano. Top, mano. Você é louco. Presentão de Natal, hein? Da hora, hein, tio? Muito louco mesmo, mano. Muito louco mesmo, velho. Ó, vem a capa normal, que vem todos os capacetes, ó. E vem aí, e aí você tá ganhando também a capinha aí, mano. Aí, até o parceiro ganhou também, oi. Aí, ganhou também aí. Você trabalha de moto aqui, mano? Trabalho. É? Que moto que você tem? PCX. PCX? Isso. Zero ou das mais... 2017. Ah, tá bom, pô. Aconselha a galera a vir aí e trampar ou não? Opa. É bom? Bom demais. Trabalha qual área que você trabalha, mano? Lá em Palmer's Green. Palmer's Green. E é busy lá, mano? Bias. Fala que não é, né, mano? É. Fala que não é, senão vai colar. Senão vai colar muita gente. Não, mas... Qual que é o seu nome, mano? Renan. Renan, de onde você é lá do Brasil? Paraná, tá pejado. Paraná, mano. É a cidade do meu estado e minha esposa. Dá uma fraca rochada aí. Minha esposa é lá de... Ixi, agora... Guaíra. Tudo quanto é lugar. Guaíra. Ela morou em Guaíra e Maringá. Nasceu em Guaíra e foi morar em Maringá. Guaíra e Passavó. Mais um Paranáense aí, ó. E você dá um hoje lá, mano, João? Eu tô de Goiânia. Quanto tempo você tá aqui em Londres? Ah, tem... Dois anos. Dois anos? Dois anos. Vai passar umas férias lá no Brasil agora. Vai passar lá Natal, é novo, né? Curtir, tá certo, mano. Curtir. Da hora, mano. Parabéns mais uma vez aí. Deus abençoe a sua vida aí. Obrigadão. Beleza? Eu queria agradecer a você, mano, que participou aí do sorteio lá do Arai. Beleza? Todos os patrocinadores. Não vou citar todos aqui, mas de coração sei de todos e quero agradecer a todos, tá bom? Vou finalizar esse vídeo aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá o seu like. Não deixe de comentar. Rumo aos 600 inscritos. Estamos aí nessa batalha aí. E queria agradecer mais uma vez aí, ó, o João Gabriel, o Renan e o Eugênio que tá participando desse vídeo aí. Muito obrigado, London Motorcycle Shop. Muito obrigado e vamos pro próximo vídeo.